E hoje é dia de malhação. Desde 2013, o Pique Pampulha vem se modernizando aqui na sua academia para atender melhor a sua avaliação com profissionais da área de educação física e fisioterapeuta. Vem comigo! Ivan, qual que é a vantagem de ter academia dentro do clube? Olha, é uma grande desculpa para vir para o próprio clube e frequentar a academia. Eu frequento a academia e depois vou curtir o clube com tudo de bom que ele tem a oferecer a gente. Lívia, você já frequenta há muito tempo a academia do Pique? Comecei ano passado. A mente serve de incentivo à academia aqui dentro do clube? Sim, porque aí depois no sábado pode ficar mais, na terça e quinta também depois a gente janta aqui, então é ótimo. Eu estou aqui com o Robson que vai contar um pouquinho da rotina da academia para a gente, né Robson? Isso aí, né? Hoje é um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa academia. A gente tem um público muito variado, a gente trabalha muito com pessoas da terceira idade, com jovens também. Então a gente tem um fluxo muito bacana, né? E estamos aí fazendo o melhor, tentando oferecer um atendimento de excelência para todos os nossos alunos. Quem tem interesse de frequentar a academia também tem o acompanhamento, não é isso? Pode vir, fazer a ficha, vocês dão todo o suporte para isso? Sim, hoje a gente tem um corpo técnico, a gente tem um fisioterapeuta que faz todas as avaliações físicas e aí a gente, nós profissionais de educação física, a gente faz a montagem do treino com parâmetro em cima da avaliação física, respeitando a individualidade biológica de cada aluno. Aqui na academia do Pique Pampulha, tem aula coletiva também? Sim, hoje nós temos, né, no nosso quadro de aulas coletivas, a gente tem um ciclismo em dó, né, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, 8 horas da manhã, terças e quintas às 19 horas, aula de abdominal, terça e quinta às 9 horas da manhã. O que é o ciclismo em dó? É, o ciclismo em dó é uma atividade, né, aeróbica de alta intensidade, a gente tenta reproduzir o ciclismo outdoor, que é o ciclismo de rua, para dentro de uma sala de aula, né, e a gente usa também como base a musicalidade, né, onde que a música é que traça todo o trecho, o percurso, dentro do treinamento mesmo, que oferece para a gente essa periodização. Então, quem quer ficar com a barriguinha chapadinha também, pode vir também para a aula de abdominal? Pode vir para a aula de abdominal também, né, logicamente, né, junto também, né, com uma alimentação saudável, né, tudo é um conjunto, né, alimentação, a prática de exercício físico, é isso aí. E sai das aulas, então, coletiva, sai da academia, não pulei na piscina, maravilhoso. Esse é o grande diferencial nosso, né, nós somos uma academia que está, né, dentro de um clube, então, a gente ainda tem esse verde, essa natureza toda para oferecer para os nossos clientes. Fernanda, qual que é o diferencial da academia do PIC aqui dentro do clube? Então, é muito prático tudo, a academia é um ambiente super, assim, favorável para a mulher, principalmente, que gosta de treinar, porque as pessoas que estão aqui, a maioria é sócio e as pessoas são muito respeitadoras. Então, a gente se sente muito à vontade mesmo e os aparelhos são de qualidade e os professores são perfeitos, eles são super atenciosos e estão dispostos para tudo que a gente precisa. Dá para fazer amizade aqui dentro? Com certeza, e como eu disse, a maioria é sócio, então, a gente já tem um ciclo, né, tipo, de amizade mesmo, então, isso também é super favorável, porque a gente combina de treinar juntos e é muito bom, um apoia o outro. Seu Marcio, já tem quanto tempo que o senhor malha aqui na academia do PIC? Deve ter pelo menos uns quatro anos. É, gosta, tem orientação, gosta de puxar peso, conta um pouquinho para a gente. Não, eu acho que a gente chega numa faixa etária que você não pode ficar parado, você tem que praticar algum tipo de esporte, né? Eu jogava peteca, agora eu só estou frequentando a academia. Faz sucesso aqui com as gatinhas com esses olhos verdes aqui dentro? Não sei, né? O que você acha? Eu acho que faço, hein, seu Marcio? E pra você que é sócio do PIC, vem, vem cá. Pra conhecer a academia e pra você que não é sócio do PIC, também pode vir participar e conhecer a academia. Lembrando, ative as notificações, liga o sininho e confere mais matérias com a gente aqui no PIC. Tchau!